Me Lembro Bem Olhei pra você, eu sei foi amor Não deu pra esconder O beijo rolou, o abraço encaixou Mas logo de repente você aqui me deixou Não entendi o que você se foi Me deixou aqui e sem o seu amor É tudo tão ruim, não consigo dormir Por mais que eu tente, não tiro você do meu coração Me lembro bem do dia que a gente se conheceu Foi tudo mágico e lindo entre você e eu Você olhou bem pra mim, olhei pra você Eu sei foi amor, não deu pra esconder O beijo rolou, o abraço encaixou Mas logo de repente você aqui me deixou Não entendi o que você se foi Me deixou aqui e sem o seu amor É tudo tão ruim, não consigo dormir Por mais que eu tente, não tiro você do meu coração Sei que o tempo não pode apagar A marca que você deixou Mas sei que o tempo não pode apagar A marca que você se conheceu Mas sei que você é meu ar, é meu sol, meu calor Não entendi o que você se foi Me deixou aqui e sem o seu amor É tudo tão ruim, não consigo dormir Por mais que eu tente, não tiro você do meu coração Não entendi o que você se foi Me deixou aqui e sem o seu amor É tudo tão ruim, não consigo dormir Por mais que eu tente, não tiro você aqui de mim É tanta dor aqui, não consigo dormir Por mais que eu tente, não tiro você aqui de mim Por mais que eu tente, não consigo dormir Por mais que eu tente, não tiro você